Você é dono de supermercado? Eu também sou. Costumo dizer que esse ramo é um dos mais desafiadores. Somos um supermercado de bairro. Estamos em uma região no interior desse Brasil, cercado de grandes redes e atacarejos. E mesmo assim, conseguimos multiplicar nosso faturamento quatro vezes. Com estratégias de diferenciação. Meu nome é Thiago Vieira e a nossa história será contada em nossa jornada aqui na internet. Quais foram os maiores cases que você já teve nesse período, nesses 22 anos? Para você exemplificar na prática para nós. Uma compra assertiva ou uma compra equivocada. Tanto sua, como da sua equipe que você já gerenciou. Bom, eu tenho dois casos em momentos diferentes da carreira. Primeiro, quando eu era gerente de compras. É importante lembrar que eu fui gerente de compras em uma grande rede atacadista. Eu tinha uma equipe de 70 pessoas para administrar nossas compras. Eu tinha 12 compradores, cada um com assistente. E ali nós comprava por mês mais de 150 milhões de reais. Eu era o comprador direto da categoria de leite longa vida, porque era a maior categoria na empresa. E eu gostaria de eu mesmo administrar. E o maior acerto que nós já teve foi quando nós sabíamos da alta. O leite ia estourar, ia subir. O leite sempre sobe todo ano quando você está chegando próximo do frio. Então, nós tínhamos sempre informação privilegiada, porque o nosso volume era muito grande. Nós compravamos mais de 200 carretas por mês. Então, o leite era um negócio que eu tinha que negociar no detalhe. Minuto a minuto, hora após hora. Eu tinha que sempre estar atento, porque um vacilo perdeu a entrada da compra. Você deixava de ganhar muito dinheiro ou ganhava muito dinheiro. E eu tive uma situação que foi um acerto que foi sensacional. Nós sabíamos que o leite ia subir. E o que nós fizemos? Eu contava cerca de 10 fornecedores, entre eles, Talaque, Piracanjuba, Santa Clara, Tirol, Parmalat, Chefa, Poli. Tem empresas de leite. E nós não éramos fiel a uma determinada marca. Nós fazíamos uma espécie de leilão. Então, ou seja, as três com menor custo, nós investíamos, nós compravamos. E sabendo da alta, eu botei pedido dentro de uma dessas indústrias e o preço explodiu. Sabe o que explodiu? É coisa de eu comprei com custo a R$2,00 e em uma semana todos os laticínios estavam vendendo já R$3,50 a R$4,00. Nossa! E toda vez que acontecia isso, as indústrias vinham conversar com a gente para nós renegociar preço. Pedir bênção, por exemplo. Pedir bênção, porque nós estávamos atentos ao mercado, coloquei pedido antes da alta e depois nem elas tinham custo para manter o preço de venda para nós. Costumeiramente acontecia isso daí. Mas nesse caso aí a indústria foi muito parceira e ela segurou o preço. Segurou o preço. Depois de uns 20 dias, ela entregou. Só nessa compra nós ganhamos mais de R$2 milhões, porque nós acertamos a alta dessa commodity, que é leite, e a indústria, o fornecedor, honrou o nosso pedido. Esse foi um grande acerto de compras que eu me lembro.